Exatamente, viu Silvia? E foi justamente no dia do aniversário dela que foi comemorado, né? Era pra ser comemorado no último sábado, mas infelizmente esta mulher que completou 36 anos teve aí esse desfecho, essa tragédia que interrompeu a vida dela ali bem no perímetro urbano da cidade, né? Onde na BR-070 de Itaberaí, onde aconteceu esse acidente. Mas a polícia deu uma resposta muito rápida nesse caso, inclusive o tenente Leal tá aqui do meu lado e vai contar pra gente como é que foi a atuação de vocês, porque logo em seguida com a ajuda de câmeras de monitoramento vocês conseguiram identificar o veículo e prender o motorista. Boa noite. Boa noite Silvia, boa noite a todos. É uma tragédia, só que felizmente os policiais do 304º Batalhão conseguiram aí dar uma resposta rápida cerca aí de 5 minutos, já estavam no local e conseguiram prender esse criminoso, né? Porque quem dirige e bebe ao volante está cometendo um crime. Então eles foram presos ali na mesma BR que corta ali de Itaberaí a Itaguari. Haviam três pessoas no veículo, todos os três embriagados. O condutor, que era o responsável por dirigir o veículo, né? Saiu da pista, atropelou essa mulher ali no acostamento. Infelizmente essa mulher foi arremessada e morreu no local. Eles não prestaram socorro, tanto que quando eles foram presos receberam voz de prisão em flagrante por homicídio culposo na direção de velho automotor e omissão de socorro. Foram conduzidos à delegacia por esse crime. Os demais ocupantes também foram conduzidos para prestar esclarecimentos. E eles estavam desde mais cedo bebendo ali na cidade, saiu ali, estavam indo para Itaú Sul comprar droga, segundo os próprios ocupantes do veículo. E durante esse trajeto, infelizmente essa mulher estava no caminho deles. Quando ele saiu da pista, essa mulher que estava completando 36 anos, que tem duas crianças, né? Abaixo de 14 anos, um esposo, teve a vida ceifada. Só que, como eu disse mais uma vez, os policiais e os 4º Batalhão conseguiram dar resposta imediata para esse fato. Esse rapaz, ele já tinha incidência de dirigir bêbado? Ele já teve uma denúncia dele de direção embriagada, um tempo atrás. Só que quando as equipes, no momento, a gente não conseguiu chegar até essa pessoa através da denúncia que foi feita há meses atrás. Mas ele não tinha nenhum antecedente criminal de embriagueza volante ou algum crime. Então, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia. Agora, uma coisa que chamou também a atenção, que ajudou a polícia, foi que viu o veículo logo atrás, percebeu o acidente e viu que ele não prestou socorro e deu mais informações para vocês. Exato. Então, por isso é muito importante o serviço da população, nos ajudar a polícia, tanto a militar quanto a civil, realizando as denúncias. Porque esse veículo estava logo atrás, viu o fato, denunciou, através das câmeras de monitoramento que a gente tem lá na cidade de Itaberaí, que fica lá na sede do 34º Batalhão. O responsável pelo monitoramento ganhou as imagens, informou os veículos, a característica e a placa do veículo. E, de imediato, as equipes ali da cidade foram acionadas pelo rádio e conseguiu interceptar esse veículo pouco mais de um quilômetro do local do fato e prenderam eles em flagrante. E, depois, retornaram até o local onde havia sido o acidente, porque eles não sabiam onde havia acontecido o fato, devido às condições que ele estava no estado de Miraguez. Tenente, muito obrigado ao senhor e também a toda a equipe lá. Um abraço a todo mundo lá de Itaberaí, que participou também dessa ocorrência. E, justamente no dia do aniversário, essa mulher de 36 anos perde a vida, se o vê, depois de uma irresponsabilidade deste motorista. Obrigado.